Tadinho de mim, o que? Eu tenho pena de você Tô de boa na balada e você na maior deprê Tadinho de mim, o que? Eu tenho pena de você Entra logo na internet e vê o Zemaro na TV Aí galera, chega junto com o Alisson e o Gustavo Mercer ritmo caliente